Oi pessoal, hoje é terça-feira, dia 2 de março. Então não vamos esquecer que agora vamos usar o numeral 3 para representar março, tá? Dia 2 do 3 de 2021. Essa é a data que você vai utilizar nas suas tarefas, tá? A nossa música de rodinha hoje é muito especial e você tem que ter muita atenção, porque é o som das nossas letras. E você tem que treinar, tá bom? Então vamos lá. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? rebuca o bebê da puxia a esposar e a palha, a glia, a pl кто? vola cê faz tu casa, e eu faço tu, eu ei pa, ei, eu faço, ei ta metas é? Ela é a que faz Pra agarrar Cheio básico Da brilha de ela Agarrar Esse também som Que tá aqui Que ele está Joga as partes Na janela Graças Graças É a que faz A luta Lá a que faz A luta É a que faz Mãe a que faz É a que faz Né de mim Por e faz Por e faz De brilha Onde tem de dar A cruz É a que faz Cari É a que faz Cari É a que faz A luta É a que faz A luta É a que faz A luta Salar Bebê Faz Papete Ufa 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 Bebê Faz Vá 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 Olha só Você pode treinar em casa Usando esse vídeo E também relembrando quando a gente fala Aqui nas aulinhas tá bom? O importante é que você treine e aprenda todos os sons das letrinhas tá? Isso vai ajudar vocês a aprenderem a ler e a gente vai querer ver todo mundo esperto tá? Até amanhã! Oi! Hoje é terça-feira mais um dia aí dos nossos vídeos tá bom? Hoje nós temos uma tarefinha do vídeo e também temos lá na live então não pode perder a live também tá bom? Então vamos lá tia Micaele olha só Essa daqui é a nossa atividade tá bom? Essa atividade vocês já podem ver que é do alfabeto Alfabeto minúsculo tá? A letrinha é possível né? Isso! O que é que é pra fazer aí tia Micaele? Você vai copiar o alfabeto minúsculo e vai pintar de azul as consoantes tá certo? Olha só somente as consoantes Tia o que é as consoantes? Bom o alfabeto ele é formado por vogal e consoante Quando se junta os dois é que forma o alfabeto Então aqui ó A B C até o Z tem todas essas letrinhas tanto vogais como consoantes E aí o que é que você vai fazer? Você vai tirar as vogais quais são as vogais tia Mica? A E I O U Tira essas vogais o restante que ficar é consoante Todas os restos tirou A E I O U sobra as consoantes Então aqui você vai pintar só as consoantes Pode pintar a letra A tia Mica? Não! Pode pintar a letra E? Não! Letra I? Também não! Letra O? Não! E letra U? Não! O restante todo pode pintar Beleza? E aí nós vamos aqui trabalhar a segunda questão dessa tarefinha Escreva a letra inicial das palavras ou das gravuras Olha só Aí a tia tentou fazer esses desenhos aqui não ficou tão bonito como na tarefa mas tudo bem Então nós vamos trabalhar a letra inicial O que é a letra inicial? Inicial é a primeira letrinha que você escreve quando a gente vai fazer o nome dessas gravuras Tá bom? Vamos fazer somente a letra inicial Vamos lá tia Mica? Tia Mica? Ou das gravuras tá? Olha só Aí a tia tentou fazer esses desenhos aqui não ficou tão bonito como na tarefa mas tudo bem Então nós vamos trabalhar a letra inicial O que é a letra inicial? O que é a letra inicial? É a primeira letrinha que você escreve quando a gente vai fazer o nome dessas gravuras Tá bom? Vamos fazer somente a letra inicial Vamos lá tia Mica? Tia Mica? Ou das gravuras tá? Olha só Aí a tia tentou fazer esses desenhos aqui não ficou tão bonito como na tarefa mas tudo bem Então nós vamos trabalhar a letra inicial O que é a letra inicial? Bianca? Bianca, Bianca, Bianca A tia é que você escreve quando a gente vai fazer o nome dessas gravuras Tá bom? Vamos fazer somente a letra inicial Vamos lá tia Mica? Ou das gravuras tá? Olha só Aí a tia tentou fazer esses desenhos aqui não ficou tão bonito como na tarefa mas tudo bem Então nós vamos trabalhar a letra inicial O que é a letra inicial? Bianca, Bianca, Bianca Vem aqui que você escreve quando a gente vai fazer o nome dessas gravuras, tá bom? Vamos fazer somente a letra inicial. Vamos lá, tia Miká, tia Miká. Ou das gravuras, tá? Olha só. Aí a tia tentou fazer esses desenhos aqui, não ficou tão bonito como a Natarefa, mas tudo bem. Então, nós vamos trabalhar a letra inicial. O que é a letra inicial? Vem aqui que você escreve quando a gente vai fazer o nome dessas gravuras, tá bom? Vamos fazer somente a letra inicial. Vamos lá, tia Miká, tia Miká. Ou das gravuras, tá? Olha só. Aí a tia tentou fazer esses desenhos aqui, não ficou tão bonito como a Natarefa, mas tudo bem. Então, nós vamos trabalhar a letra inicial. O que é a letra inicial? Vem aqui que você escreve quando a gente vai fazer o nome. dessas gravuras, tá bom? Vamos fazer somente a letra inicial. Vamos lá, tia Miká, tia Miká. Ou das gravuras, tá? Olha só. Aí a tia tentou fazer esses desenhos aqui, não ficou tão bonito como a Natarefa, mas tudo bem. Então, nós vamos trabalhar a letra inicial. O que é a letra inicial? Vem aqui que você escreve quando a gente vai fazer o nome dessas gravuras, tá bom? Vamos fazer somente a letra inicial. Vamos lá, tia Miká, tia Miká. Ou das gravuras, tá? Olha só. Aí a tia tentou fazer esses desenhos aqui, não ficou tão bonito como a Natarefa, mas tudo bem. Então, nós vamos trabalhar a letra inicial. O que é a letra inicial? Vem aqui que você escreve quando a gente vai fazer o nome dessas gravuras, tá bom? Vamos fazer somente a letra inicial. Vamos lá, tia Miká. Ou das gravuras, tá? Olha só. Aí a tia tentou fazer esses desenhos aqui, não ficou tão bonito como a Natarefa, mas tudo bem. Então, nós vamos trabalhar a letra inicial. O que é a letra inicial? Vem aqui que você escreve quando a gente vai fazer o nome dessas gravuras, tá bom? Vamos fazer somente a letra inicial. Vamos lá, tia Miká. Ou das gravuras, tá? Olha só. Aí a tia tentou fazer esses desenhos aqui, não ficou tão bonito como a Natarefa, mas tudo bem. Então, nós vamos trabalhar a letra inicial. O que é a letra inicial? Vem aqui que você escreve quando a gente vai fazer o nome dessas gravuras, tá bom? Vamos fazer somente a letra inicial. Vamos lá, tia Miká. Ou das gravuras, tá? Olha só. Aí a tia tentou fazer esses desenhos aqui. E aí 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 E aí